O que é que vai ser com os dois bolos? Uma, dez dólares, esqueci as últimas coisas para agora, dez dólares, duas, dez dólares, três. É o Gil ou é a do Ferda? Muito obrigada, então vamos parar com isso que a banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. A banda vai começar a tocar e mais logo não ajude. Amém. 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 Amém.